Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o TudoAzul Visa Infinity. É um dos melhores cartões do Brasil que libera para você até três passagens aéreas grátis por ano. Cortesia. Compra um pés e as respostas que foi dado ao nosso canal pela equipe da Azul TudoAzul Itaú Cartões é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, nós fomos atrás de algumas dúvidas que nossos membros e inscritos mandaram para nós. referente à situação aí do Cartão e do Clube TudoAzul. E aí nós mandamos e-mail, mandamos todas as perguntas para a equipe do Azul, TudoAzul Itaú Cartões, onde eles devolveram com as respostas que nós perguntamos. Então nós vamos tirar aqui as dúvidas de vocês, dessas perguntas que vieram para nós de vocês e que a equipe do TudoAzul respondeu para a gente. Então vamos a elas então. A primeira pergunta foi o seguinte, o acelerador de pontos do Itaú 2% ajuda a atingir o Company on PES do cartão Infinity? E a resposta da equipe da Azul é o seguinte, sim, os pontos do acelerador do Itaú 2% contam para o Company on PES. Isso quer dizer que se você acelerar os pontos do cartão Itaú Visa Infinity, ele vai dobrar a pontuação dos seus pontos através, ajudá-lo, no caso, ao Company on PES, tá certo? Teremos a versão, a pergunta número 2, teremos a versão da Mastercard Black ao TudoAzul? A resposta foi o seguinte, no momento não há perspectivas de ampliar as versões do Cartão Azul, tá? A terceira pergunta, TudoAzul com o acelerador, qual é a pontuação caso eu pague 2% na fatura a mais? A resposta foi o seguinte, caso o cliente opte por pagar o acelerador, a pontuação dobra na fatura. Então, se você colocar o acelerador de pontos, vai dobrar a pontuação. Vai dobrar sobre os 3 pontos nacionais e 3,5 internacionais, tá? A pontuação bonificada de 4,5 pontos e 5,25 não entra nessa consideração, tá? A consideração é para os 3 e 3,5 pontos do cartão, tá certo? Pergunta número 4, quando iremos poder emitir passagens pelo Diamante e pelo Infinity, direto pelo aplicativo e fazer as reservas e também do assento cortesia grátis executiva pelo Company on PES? A resposta foi o seguinte, hoje o cliente já tem essa funcionalidade à disposição ao pagamento das passagens em reais. Esse processo foi criado para facilitar a vida dos clientes, pois os processos é muito simples e dinâmico. O cliente precisa acessar o aplicativo e no momento da compra, já é exibida a possibilidade de emitir um dos passageiros de viagem com acompanhante grátis e com isso não há cobrança extra no final da emissão. Ou seja, se você for comprar a sua passagem em reais, né? Em cartões de crédito e tal, já abre a possibilidade de emitir a segunda passagem cortesia. Só vai precisar realmente ligar na Azul se você for emitir a passagem cortesia e a sua em milhas, tá certo? E caso você queira pedir o cartão, esse que é o link para vocês, que vai ficar disponível aqui nas informações do vídeo, tá bom? Pergunta número 5. Cliente de TudoAzul terá outros trechos internacionais a serem lançados e quais? Não temos novos trechos internacionais no programa TudoAzul a serem lançados nos próximos meses. Contudo, como empresa competitiva, estamos sempre atentos ao mercado e avaliando as possibilidades. Pergunta número 6. Existe a possibilidade da emissão das duas diárias da Unidas sem ter que reservar 5 diárias com eles? Ou seja, voltar ao que era no início? No momento, não. O objetivo é que o cliente continue se beneficiando das diárias grátis, mas quando faz uma reserva maior. Para caso em que o cliente busca uma reserva mais curta e possui algum dos cartões Azul Itaú, ele pode reservar com descontos especiais no próprio site da Unidas, barra parceiro, barra cartão Itaú. Olha que legal, né? Essa aqui é mais uma opção para a gente fazer reserva com os cartões do Itaú pela Unidas. Muito legal mesmo, né? Show de bola. Muito top mesmo. Isso que é o aplicativo. Você pode fazer logado com a Azul e você coloca lá os 6 primeiros dígitos do cartão e terá descontos. Olha que top, né? Muito legal também. Muito boa essa dica para a gente aqui. Vamos à sétima pergunta, né? Teremos o cartão Atudo Azul Infinity no programa Meu Personalité Minhas Vantagens para isenção da anuidade? Essa decisão depende muito do banco emissor, mas estamos sempre trabalhando em conjunto com o Itaú para oferecer o melhor cartão de crédito para os viajantes. Não existe, não está descartado, né? Então, tem a possibilidade. A oitava pergunta. Existe a possibilidade de mudar a cor deste cartão Azul Infinity? Teremos algum lançamento em breve? O pessoal reclama muito da cor, né? Ser branco, podia ser um cartão mais escuro, né? Tal. A resposta foi o seguinte. No momento, não temos planos para essa mudança, pois o cartão tem um visual inovador e foi muito elogiado também neste quesito. Nove. Existe a possibilidade de termos um atendimento via WhatsApp para clientes Diamante e Infinity? Não temos previsão para que esse tipo de atendimento esteja disponível. Contudo, os clientes da Azul contam com seis opções de autoatendimento na hora de realizar o check-in. O aplicativo, o site da companhia, o chatbot estão todos disponíveis 72 horas antes do voo. No check-in automático, disponível quatro horas antes do voo, o cliente recebe uma mensagem da Azul e ele vai interagir a confirmar o voo. Recebe o cartão de embarque automaticamente via WhatsApp. Já o check-in rápido é um conjunto de estações de autoatendimento que está disponível em 19 aeroportos brasileiros. Para impressão da etiqueta, a Azul disponibiliza esses mesmos equipamentos que imprimem o adesivo na hora que permite que o cliente utilize fila exclusiva somente para o despacho das bagagens. Dez. Clientes do Azul Diamante terão mais aeroportos para usar o eSaver Tax Grátis? No momento não há perspectiva de aumento no número de aeroportos, entretanto estamos em constante contato com a empresa Safer, mapeando novas oportunidades. Olha que legal, né? Então existe a possibilidade de aumentar aí. É décima primeira pergunta. Existe a possibilidade de aumentar a quantidade de pessoas para incluir no resgate de passagens da Azul por CPF? Não há previsão de alterar limite de beneficiários para resgate de passagem em pontos, tá? Existe a possibilidade de lançar mais salas VIP da Azul em outros terminais? Não temos previsão de lançamento de novas salas VIP da Azul. Décimo terceiro. Em Lisboa, a Azul tinha parceria com a TAP na sala VIP. Seria possível voltar os clientes a Diamante à parceria com o Infinity? Não temos previsão de retorno para essa parceria com a TAP. Muito elogiado a parceria da Azul antigamente com a TAP de poder usar a sala da TAP, né? Clientes da Azul Diamante e Visa Infinity tinham esse benefício. Depois, por algum motivo, cancelaram essa parceria, né? Décimo quarto. Existe alguma parceria de Status Match Point com outras companhias parceiras da Azul usando o programa Diamante da Azul? Nosso programa do Status Match engloba apenas o Match de outras empresas com o programa de fidelidade da Azul. Mais informações sobre o Status Match em azul.com.br Então tá aí pra vocês como vocês podem dar o status no programa da Azul chegar ao Diamante, né? Décimo quinto. Teria a possibilidade de aumentar para 7 cartões adicionais do TudoAzul grátis? Essa possibilidade não está prevista no momento. É apenas 5 por enquanto. Décima sexta pergunta. Se porventura lançaram o Mastercard Black TudoAzul, seria possível 2 ou 4 acessos ao Lounge Key? No momento, nosso cartão é o Visa Infinity, que já possui 2 acessos ao Visa Airport Companion. Além de acesso ilimitado ao Lounge da Azul em Campinas e Congonhas para passageiros que estejam voando com a Azul. Décima sétima pergunta. Alguma ferramenta melhor para saber se os pontos do Companion Pass ia Diamante? Ele respondeu que hoje o aplicativo é a melhor ferramenta, pois já mostra direto na tela se o benefício está disponível para a utilização. Décimo oitavo. Seria possível ter voo para Curaçal direto de Campinas ou Congonhas? O aeroporto de Congonhas em São Paulo é um aeroporto doméstico, portanto não realiza voos internacionais. O voo de Curaçal deve continuar partindo de Confins. Maravilha! Então essas foram as perguntas que nós tivemos com a equipe da Azul, tudo azul, né? Obrigado pelas respostas prontamente aí. E logo em seguida nós temos aí os benefícios do cartão, né? Então caso você queira saber um pouco mais, vamos então a essas novidades. O cartão da Azul, caso você contrate ele agora e você atinja 20 mil no primeiro mês, 20 mil no segundo, 20 mil no terceiro em compras, nos três primeiros meses você pode ganhar aí 60 mil pontos bônus, né? Na contratação do cartão TudoAzul. Você também tem a possibilidade de ganhar aí 10% de desconto em passagens comprando com o cartão Infinity e os demais cartões do TudoAzul, né? Se você gastar entre 10 mil a 19.999,99, você isenta anuidade de 50%. Gastos iguais, superiores a 20 mil reais, você isenta 100% anuidade do cartão. A pontuação do cartão é 3 pontos a cada dólar gasto e 3,5 pontos em compras internacionais com o cartão. Ao adquirir esse cartão, você tem a opção aí de virar cliente diamante por ter o cartão Infinity, além de outros benefícios mais como o Companion Pass. Bateu a meta de 50 mil pontos qualificados no ano, usando o cartão, você tem direito a duas passagens grátis, uma internacional e uma nacional. Se você bater a meta do Clube TudoAzul diamante, 20 mil pontos qualificados, você ganha mais uma passagem nacional, ou seja, 3 passagens de graça, cortesia para você e para o acompanhante. Então são 3 passagens de cortesia para o seu acompanhante. Uma nacional pelo diamante, caso bata a meta. Uma nacional pelo Infinity nacional e uma do Infinity internacional. Ou as duas do Infinity nacionais, mais a diamante nacional, 3 passagens nacionais. Então é tudo isso que o cartão te traz aí de benefício e muito mais, como por exemplo, acesso limitado à sala VIP da Azul em Campinas, acesso limitado à sala de Congonhas, BRB Cowork, e também 2 acessos ao Dragon Pass, além de 5 cartões adicionais inteiramente grátis. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é aqui pelo canal, as informações prontamente dadas aí pela equipe da Azul para nós aí. Vamos então aos abraços. Renato N77, um grande abraço. Igor Caldas, um grande abraço. Jorge Samuel, um grande abraço. Luiz Correia, um grande abraço. William Fernandes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.